Olá, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Aqui, pastor Jonas Siqueira, trazendo para você as últimas notícias do dia. E o assunto de hoje, com certeza, tem em relação a Israel e esses ataques que estão acontecendo em Jerusalém. Várias pessoas nos perguntando o que isso tem a ver com o final dos tempos, se tem a ver ou não com a volta de Cristo, reconstrução do terceiro templo. E, diante de todas as questões, resolvemos trazer para você, então, aqui uma explicação do que está acontecendo. Então, esse jornal Israel 365 News, publicado em inglês, mas nós estamos aqui traduzindo para o português e mostrando para você essas últimas notícias. Mas, antes de irmos ao assunto, gostaria que você pudesse se inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda, e também estivesse ativando o sininho para receber notificações dos vídeos todas as vezes que nós postarmos esses vídeos para você e você vai estar também aí compartilhando e também curtindo, dando seus joias, se gostar, é claro. Então, vamos lá. Olha aí. A notícia publicada ainda hoje, né, diz assim, olha, fogo no monte do templo, a profecia de Zacarias sinalizando a construção do terceiro templo. E aí diz assim, olha, eles colocam aqui o texto de Zacarias 2, 9, que diz, E eu mesmo, declara Hashem, serei uma parede de fogo ao seu redor, e serei uma glória dentro dela. Zacarias 2, 9, e mais adiante aqui, olha, a notícia diz, A violência árabe continuou durante o Yom Yerushalayim, ou dia de Jerusalém, e culminou na noite de segunda-feira, no que só pode ser descrito como uma batalha campal no monte do templo. E, a certa altura, fogos de artifício lançados pelos árabes, acenderam uma grande árvore adjacente à mesquita de Aqza, apresentando a resposta às orações judaicas, com base na profecia de Zacarias, de que o templo destruído pelo fogo, seria reconstruído no fogo. Voltando aí, mostrando aí um pedacinho do vídeo para vocês, olha aí, e diz que Nashem, ou conforto, é uma sessão adicionada em Tishabah, um nono de ave, a oração de Minshah, a oração da tarde, para a construção de Jerusalém. E Tishabah é o dia de jejum que comemora a destruição dos templos judeus, e o parágrafo final parece referir-se precisamente aos eventos da noite de segunda-feira. E diz assim, Pois tu, Senhor, acendeste o fogo, e no fogo tu o construirás. Como estás dito, eu serei para ela, diz o Senhor, uma parede de fogo ao redor, e em minha honra eu estarei nela. Zacarias 2, 9 Bendito és tu, ó Senhor, o consolo de Sião e o construtor de Jerusalém. E o rabino Youssef Berger, o rabino da tumba do rei Davi no Monte Sião, ele ponderou, Os árabes podem ter visto isto como uma vitória, mas o incêndio da noite passada continuará até que os consuma, disse o rabino Berger. E, abre aspas, A última vez que houve um incêndio como este no Monte do Templo, foi na destruição do segundo templo. E os árabes pensaram que eles estavam repetindo isso, mas o que eles não conseguiram entender é que, de acordo com a profecia, é precisamente esse fogo que sinaliza o retorno do templo. E, abrindo aspas novamente, diz, Qualquer pessoa pode ver os vídeos na internet, fecha aspas, disse o rabino Berger. E este não é um efeito especial, esta é uma profecia exatamente como descrita na Bíblia. Este fogo é Deus usando os árabes para começar a limpar o Monte do Templo em preparação para o terceiro templo. Mas os mitzvot, ou mandamentos, não são teóricos. Precisamos continuar o que Deus começou e começar a obra de Jeolá, ou redenção, fecha aspas. E depois de dois mil anos de exílio, tudo está acontecendo muito rápido agora. E agora está finalmente claro que o foco do mundo inteiro está no Monte do Templo, fecha aspas. Então, aí está, olha só, se é o cumprimento dessa profecia ou não, se é o final dos tempos, a volta de Cristo, o indício da reconstrução do terceiro templo, nós não sabemos. O que sabemos é que esta é mais uma das profecias descritas pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, que disse que quando ouvíssemos falar de guerras ou rumores de guerras, seria um sinal de que os tempos estariam próximos, para não nos assustarmos, mas sim estarmos alegres, porque a nossa redenção está próxima. E também, de acordo com o Salmo 121, é mais um motivo para nós estarmos orando por Jerusalém, orando por Israel, orando pela paz em Israel, orando pela paz de Jerusalém, porque este é um mandamento bíblico e que contém uma promessa. A promessa é, prosperarão aqueles que te amam. Então, como nós amamos Jerusalém, amamos o povo de Israel, o povo de Deus, nós estaremos agora fazendo uma oração por Jerusalém, por Israel, pela paz ali, naquela cidade, naquela região, para que as pessoas sejam livres de toda a violência e estejam guardadas, protegidas pelo Eterno. Senhor Deus, nós, neste momento, oramos por Jerusalém, oramos por Israel, pedimos que haja paz dentro daqueles muros, prosperidade dentro daqueles palácios, que a tua bênção esteja sobre eles e que eles possam estar guardados por ti, que todo o teu propósito, Pai, com aquela nação, seja plenamente cumprido, dentro do tempo e do espaço, Senhor, já previsto por ti, já predeterminado por ti, Pai. Assim, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que você possa aí ter gostado dessa informação e possa estar passando para frente, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque nós estamos sempre postando novas notícias para você todos os dias, assim como as orações da manhã, as orações da noite e também as leituras bíblicas e explicações da Bíblia para você. Forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Jonas Siqueira e até o próximo vídeo. se Deus assim o permitir.